É necessário acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e que você é capaz Rael de Ferraz Rasga, menino Cadê o gritão das solteiras de emboquim? Pela primeira vez emboquim, Caiozinho Ferraz, vamos simbola Vai! Quer me fazer de biscoitinho? Não me quer na hora do sim Só me quer Avisa que o pai do menino chegou Embora! A divisão de bala é a solução moral Destruindo a concorrência Vai! Senão você deixa a vida do aço É, só me quer na hora Só me quer E só me quer Quando não tem amor E é Tá pensando que sou listoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero pra mim Acabou É Eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim Acabou Agora só que tá solteira Joga a mão pra cima Tem a torcida do Flamengo aí Cadê a torcida? Joga pro lado e pro outro E joga pro lado e pro outro E canta, e canta, vai! Só me quer Só me quer Quando não tem mais nada Só me quer Quando não tem amor Vai! Vai! Agora só é o Senhor! Agora só é o Senhor! E é Só me quer Quando não tem mais nada Só me quer Quando não tem amor Vai! E é Só me quer Na hora do lanchinho Só me quer Quando não tem carinho Só me quer Quando não tem amor E é Tá pensando que soubes doidinho Só sigo na hora do lanchinho Eu não quero Pra mim Acabou É Eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante Ser amante pra mim acabou Só me quer Só me quer Quando não tem amor Vai! Vemora! E é Caiozinho Ferraz Rasga, menino Os cachaceiro é essa, viu? Cação Hoje eu vou Por mim E eu perdi E hoje ela vai casar Tá difícil de entender Confesso, não consigo Mas para de beber Só quem tá bebendo cachaça Bota o copo pra cima Abraça seu amigo Que tá tomando cachaça Que levou gaia ontem Vai levar gaia hoje Joga pra cima E canta E vai! A divisão da sua discussão Desenvolvente Desenvolvente Não ouvi Respeita um pouquinho Desenvolvente E precisa casar Desenvolvente Desenvolvente E ele vai Bebendo ali Não vai Desenvolvente Da som E hoje vou me embriagar Com mim o mundo pode acabar Um dia eu amo Hoje Não sei o que fazer Tá difícil de entender Não penso no sentido mais para te perder Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Pra se casar e mandou convir em ti Ela na igreja Precisa cantar Mas é que eu tô vendo aqui E eu tô vendo aqui no ar Ela na igreja E precisa E eu tô vendo aqui no ar E eu tô vendo aqui no ar Esse convite agora eu vou guardar Não pode parar Vai, vai pro cantar as galinhas Quem tá tomando cachaça dá um gritão Hoje vocês não voltam pra casa Dormem aqui mesmo ver Vai Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não brigar Olha quem tá sentindo falta Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Eu vi que tava errada Que tá desesperada Eu nunca quero te encontrar Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua dica E o nosso combinado era não brigar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do lar Olha o carro na madrugada Eu vi que tava errada Que tava desesperada Eu nunca para me encontrar Então bebe e vem me procurar E é Caiozinho Ferraz Vota pra mim, bebê Vai, José, vai E nega, vota pro seu dedo Vota pra mim, ou sou eu E nega, vota pro seu dedo E nega, vota pro seu dedo Cadê a tropeira? Aqui no São Paulo é de Marcos, é só de Moral Não, você deixa muito assim E vai É o tribão Sou de tanto amigos, tanto caro Que os baratos que eu compro Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Que tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Pra te esquecer e volto E cada vez pensando Que mais de mim não sai E é um bar pra frente e dois pra trás E nega, vota E nega, vota pro seu dedo 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 A solidão tá bem custando caro Que os baratos que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto me tá deixando claro Que duvido E vou pros meus orelhos pra te esquecer e volto Cada vez pensando E mais E é um bar pra frente e dois pra trás E o que? Olha aqui ou então, então, então E nega volta Pro seu negro E nega volta Pro seu negro E nega volta Pro seu negro Então eu pego Repeteu Vai, 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 vai Como é que faz pra você ser algo mais? Vai! O nome dele é Fuga das Galinhas Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular A divisão fala De uma pessoa Deixaria do jeito certo Se meu coração Você é um pouco mais esperto Você é um pouco mais esperto Não bate a semente forte Onde tem que ser esperto E chega a ser sentimento Você é um pouco mais esperto Você é um pouco mais esperto Você é um pouco mais esperto Apenas um objeto Como é que faz, quando o amante quer ser algo mais, como é que faz, quando o amante quer ser algo mais. E mais do que eu sei que só faz amor selvagem, quero te ver acordar, ser maquiagem. Sei o jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto, não bater sempre de fome, onde tem que ser distreto, enxerga, se sente, vem ter corpo que... E apenas um objeto, como é que faz, quando o amante quer ser algo mais, como é que faz, quando o amante quer ser algo mais, como é que faz. Como é que faz, quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. E mais do que eu sei que só faz amor selvagem, quero te ver acordar, ser maquiagem. Vai! 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 Ai, bebê! Oi! Tudo bem? Fala comigo, bebê! É! Eu sou eu! Fala comigo, bebê! O sentimento seu Te amo e você E lembra a gente do começo A minha língua dando volta em teu peito Te amo e você E lembra a gente do começo O nome dele é John Hill, de Donado E volta a ser o que eu deixo E volta a ser governante E volta a ser o que eu deixo O nome dele é Massimo Meu deputado estadual Maís Ametevieri Deputado estadual Calvindão Samuel Saada de quando a minha perna O nome dele é Ediva Júnior Mulher da Zizem Mulheres De quando eu ressentia meu vento Vai cá, menino Sol e já Vim pra começo E de vez em quando Boa noite Te amo e você A minha língua dando volta no teu peito Te amo e você E lembra a gente do começo A minha língua dando volta no teu peito Volta a ser o que eu deixo Que eu deixo E volta a ser governante Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Ou se cachaça mata Solidão no fraco Não para bem com ele Vai Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Ou cachaça no ar Não vou ficar de graça Vem Ariba Lançar Adivisão fala de uma versão немoração Solzano e apitar A cor azul Largada Se embora Vai Amigo garçom Abra esse bar Sai Zé Vhistoire Tamo junto Que eu mesmo vou tomar E acordei com uma sete namada Pois perdi a minha namorinha Foi eu que vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu que vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Você cachaça mata Solidão no trato Não para de coer Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber E eu cachaça no ar Não vou ficar de graça Vem se correr Vai! É, caiu sem o plegar A primeira que abogada união Vou que instaurar Você É, caiu sem o plegar E essa velha vai Amigo garçom Abra esse vá E essa é a história Que bebida, obrigado Cheiro Me apoder com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu que fui Agora estou sem a mulher Chora, bebê Mulher que eu quero é beber Vou se gachaça mata A solidão montada Não para de dormir E eu quero morrer Não para de dormir Não para de dormir E eu gachaça moada Vou ficar ligado Nem me socorrer E ela se operar O nome dele é Cabeçote Ferra O nome dele é Cabeçote Ferra A escamanha de meus dedos Se foi fome em nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse tentar de novo Eu vou ter aqui A divisão bala de malta é só a questão moral Para de morro Então vou encontrar o contato Eu vou dela agora Eu sei que ela já tem o tranque Vai embora Eu sei que vai me ouvir Só vou pedir tudo O nosso nascer acabou E o novo amor vem do confundo O meu refeição na balança Não vamos mais ficar juntos Porque eu ensinei tudo Vou ter que superar Suas horas com ele viajando As amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo As boas possam me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar É galhãozinho e ferraz Galhãozinho e ferraz Eu só vou pedir desculpa Quando o nosso nascer acabou E o novo amor vem do confundo O meu refeição na balança Não vamos mais Porque eu trago em tudo Porque eu não vou ter Só as coisas que acharam Que são um belo casal O dia do casamento Esperando que o tempo As boas possam me curar Porque eu não vou ter Que a gente não vai mais voltar Porque eu não vou ter Que a gente não vai mais voltar Ai, 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 bebe Ela tem um brilho Uma joia rara Ela tem um brilho Só que tá sofrendo Tá sofrendo aqui Ela tem um brilho Que ela tem um brilho Ela tem um brilho E o mesmo é que ela é toda, toda minha E dá vontade de guardar uma caixinha Ela tem um brilho E o mesmo é que ela é toda, toda minha E dá vontade de guardar uma caixinha Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de sal, ela para o barulho e sobe o tênis no pé Ela tem um vídeo que me dá uma joia rara e a divina é só Olha que eu sei que ela é toda minha e dá vontade de guardar no ar E o beijo é que ela é toda, toda minha e dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar Segura! Tá o céu, tá na produções, 10 eventos aí, 10 produções Caduda! Vai! Como é que tá o coração de pouquinho? Tá sozinho? Tá sem mim? Vou resolver agora! Cheirou uma doridade O tempo que passou A divisão bala de bala é só no moral Te fez ver Ou não te fez Não tem assim E você Fica perto do outro Seja que já se acostumou Acordar sem os dois lados Não disputar espaço Depõe値 Já Mas Os dois lados Ou não te ironete Será? Falar comigo, P2B! Vai, 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 vai... OU developer Seja queafinto Para vocês Somos E se tiverem Lá hum O nosso bem escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta pra minha E traz de volta Será que já se acostumou Acordar sem os dois travesseiros Não disputar espaço de entender Acordar sem outro beijo Já te desperta a dor Como é que nasce coração? E se tiver igual a meu E vamos Pro nosso bem escuta de cá Pega a sua vida E traz de volta pra minha E vamos Proconectar E se tiver igual a meu E vamos Pro nosso bem escuta de cá E traz de volta Pra minha E vamos Proconectar É hoje que eu beijo na boca E é Caiozinho Ferraz Caiozinho Ferraz Rapaz Não pode evitar DJ E é Caiozinho Ferraz A divisão bala de bala é som do meu Tira Tira Isso é a divisão de do boizinho Caio calentinho Quebra de ladinho Que pressiona por mal O som desse pontinho Caio calentinho Quebra de ladinho Que pressiona por mal O som desse pontinho Caio calentinho Quebra de ladinho Que pressiona por mal O som desse pontinho Caio calentinho Quebra de ladinho Que pressiona por mal Manda pra safadinha Eu vou no Rio Ítimo agressivo Certo se vai tá fluindo Levando levadas Que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vai beleza, vai ver o cove, eu creio De outra boas alto Te vai mexer, te vai mexer, te vai mexer Tê, 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 tê Seja no Lins ou no PPG Pode começar Desce, 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 desce Enche, 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 enche Pode começar Desce, 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 desce Enche, enche, enche Segura a minha alfa, véi Se liga aí, malvada No que agora eu vou falar Um som diferenciado Que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Amor Oi, fake Você é a razão pro meu limito Chegou a razão do seu libido Sou tarde do que a gente não viveu ainda Você é a razão do meu libido Ei, fake Que razão do meu libido Venha pra Europa Pra poder sair comigo Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Bota pra cima Joga E joga De tarde ela quer Tira o bão De noite ela tá acertando 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 Tô aqui, eu me joguei no Mandela Só quem é papela, joga a mão pra cima, sai do chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão Cadê, rapaziada? Entrei naquela sexta-feira Vem, 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 vem Olha aqui de bicando Nunca tive nada, mas tinha meu vibe É que o sonho da bicicleta Que sabe, no bilete Carim de rolo e mano E que se for do personagem que quer me ver infeliz Joga pra cima e vai Os vizinhos charam Não apaixam não, vai Que eu não vou perder meu tempo Com indireta na minha mesa Sou pouco sensuado Mexe com minha mente Me deixa muito louco Mas eu sou paciente Porém delinquente E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão, joga a mão Joga e joga Eu disse Eu disse Valeu Bota numa rocha, velho A novinha da gaiola Já tá toda embrasada Caiãozinho na quebradeira A novinha na sentada O balão já tá aceso Eu já tô é bem do crazy Pregadeira do momento O balão já tá aceso É o bone Olha que caro talentinho Quebra Que quebra Adivisão bala de bala É só tem moral Que caro talentinho Que quebra de ladinho Que flexiona a bunda É só Que dá Que quebra Olha que flexiona a bunda É só desse pontinho O balão já tá aceso Eu já tô é bem do crazy Pregadeira do momento Pregadeira do momento Só quem é de boqui Isso é o bone E nunca é Que caro Que que Sebra Olha que caro talentinho Que quebra de ladinho Flexiona a bunda Ao som Que que caro talentinho Flexiona Pregadeira do momento Que que quebra de ladinho Que flexiona a bunda Ao som Que caro talentinho Vai Vem bora Vambora Vai É carãozinho Ferraz Vai Eu tenho que garanto Vou levar a mão De uma alvinha De boqui Pra ir pra Aracaju Dançar A rocha Tá beijando Vai Estoura meu irmão Vai O nome dele É Márcio Ferraz Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Hoje eu tô desejando Hoje mato meu desejo E também mato O desejo dela E foi a noite Ela grudada em mim A rocha Pra ser bom Tem que ser A raiz A melhor coisa E é a rocha Beijando E foi a noite Hoje eu tô desejando A rocha Pra ser bom Tem que ser A raiz A melhor coisa Vamos se baixar Beijando Bebê Vambora O nome do meu baixista Chaves Dois pequeninos Vai Eu perguntei o que Rapaz Tomei juízo Márcio Rapaz Que cara Eu perguntei o que Ela me respondeu Ela chegou em mim E me falou assim Eu perguntei o que Ela me respondeu E hoje Mata o meu desejo E também mato O desejo dela O nome dele é Edipa A rocha A rocha Pra ser bom Tem que ser A melhor coisa E é Dança rocha Vai E foi a noite Ela grudava em mim E tem que ser A raiz A melhor coisa É a rocha A beijar Suingão Vai Vai Cris J.H.S Estolada Vai meu filho Eu acho que não Não dá pra segurar A dor De meu coração Deixei tudo O que eu amava Pra te dar atenção Deixei-me da jovem O nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão É um laço Me espora E é de vaça Padrão Eu acho que não Olha a cidade Não é ambiente Pra lá Quiro não Se for pra viver Desse jeito Eu não sei E saudade Da fazenda E a vontade Me ama O vaço Espora Meu Você tá com a chama Pé E me antigo E do bocicano Que veio Pra me ter E a cidade Não é ambiente Pra lá Quiro não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito Eu acho que não É Johnny, tá vendo? Foi Márcio Rapaz Eu acho que não De jeito Do que eu amava Deixei meu cachorro De nome Dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome Trovão Meu laço Meu laço Meu espora E meu velho Chipão Olha, a cidade Não é ambiente Pra banqueiro Não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito Não E saudade Da fazenda E rodas De viola E luvas E esfora Os amigos Maquinhos A saudade Vou subir Aí já Já E duro Esse gano Que meu pai Me deu Olha, que eu acho Que não Se for pra Eu acho Que não Olha, a cidade Não é ambiente Pra banqueiro Não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito Não Mano Tem que respeitar Grupo Vem pro meu mundo Bebê Recaiazinho Pé Não me dê as chaves Doido Pequeninho Cabeçote Pé Do violão Vai Vai E bem-vindo Fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente Por me irritar A gente não tem Vestida Aqui é Caiozinho Ferraz Pra tocar Bem-vindo Aqui é Terra de gente Farmácias Loja OTAB Compromisso com vocês De tão lado E você A galera do interior Respeitar meu povo Que veio da A galera do interior Respeitar meu povo Respeitar meu povo Que veio da A galera do interior OTAB Vem-vindo Fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente Bonita Que tem Vou levar pra casa A gente não tem Besteira Nós chama na pressão Boca Caiozinho Ferraz Aí no seu Palenão Terra de gente Bonita Que tem O seu Valor A gente não tem Besteira Nós chama na pressão Aqui é Caiozinho Ferraz Vai no Palenão PT Olha que é Foda Respeitar meu povo Que veio da OTAB Que veio da OTAB Vem-vindo Bora tomar Depois você vai Comprar o remédio Lá na farmácia OJB Respeitar meu povo Que veio da OTAB Vem-vindo Vem-vindo E bora Pra beber Não tem OTAB OTAB Vem-vindo OTAB Sou Engano Caiozinho OTAB Me pegou A Divisão Pala De OTAB Só que fiz Besteira Com ela Eu vacilei Até Todos meus Contatinhos Abatei Tudo em meus Tavos Hoje eu tô Comportado Agora só a pessoa Vai ficar Vem-vindo Para beber Vamos 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 Vem-vos Vamos Vem-vindo Vamos Vamos Vem-vindo Vamos E o amor me pegou 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 E está aqui de besteira, corre Vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Tudo é meu estado, hoje eu tô confortável Agora só Pra ficar no seu lado Olha que baby não vai Que baby não vai Olha a senha do meu celular Que baby não vai Olha que baby não vai Olha que baby não vai E lá 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 Vamos! Sucesso, o deviu não faz O nome dele é De Vaz O nome dele é De Vaz Ele é Fábio, o Beto de Hélio Então, Santana Produções R10 Produções T.S. Eventos Tornado É Caiozinha Ferraz Achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? E eu fico louco quando você vai sair Pra onde vai, com quem tô nem aí Acho que eu já não te amo É todo parte do meu plano Tá dando certo, dando né Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te descer É só deixar a porta velha E nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingindo essa maturidade Tá dando certo, dando né É o que já passou da hora de você O Trifoguinho é o melhor do Brasil Eu aprendi que pra te descer Eu aprendi que pra te descer Eu me vou deixar a porta velha Obrigado Obrigado E nem que eu morra E nem que eu morra E sufocado de saudade Eu vou fingindo Entender de saudade Eu aprendi que pra te descer Eu me vou deixar a porta velha E ameaça Nem que eu morra E engasgar Sufocado de saudade É a porta velha Deixa eu dar um cheiro Beijão Obrigado Gente, ó Quem tiver no boteco aí Quem tiver com sua garrafa É de Scarloff De vodka De... Quem tiver ou de par Cerveja mesmo Agora é de beber agora As mulheres solteiras ainda estão aí Ou já foram embora Confesso a vocês Que hoje eu estou apaixonado A divinção fala A divinção fala é só O pessoal é moral O pessoal é sempre estar Muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Se é pra voar Pensamentos Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo Vou subir ali em cima agora Vai E você deve estar Correndo contigo E o seu amor Por mim acabou Sempre fingir Nada sentir Na hora de amar O medo de morrer E o seu amor Por mim acabou Sempre fingir Na hora de amar Agora é hora de tomar cachaça Eita Como é que fala? Segura a chapa Mamãe Doente de amor Procure remédio Na vida noturna A dica de São Paulo 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 E quando a noite Eu saí Saí de que jeito Muito vagamente Me lembro Onde estou É uma boate Aqui da zona sul Eu bebi demais E me lembro E me lembro Qual era o nome A boa noite Na boate azul Quem gostou Dá um grito Bebê Dá um tron aí Vou cantar agora Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passarem Quanto mais eu tenho Salda tem me dar A dica de São Paulo A dica de São Paulo Destruindo Corre cedo Às vezes até parece Que eu saio de mim Mas é meu pensamento Que vai te buscar Mais veloz Que o vento Mas se teus olhos Pudessem vir Que na minha mente Só dá você Mas quando a noite Te amo e choro Daria minha vida Pra te ver E assim meus dias vão Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Pra minha solidão Pra minha solidão disfarçar Pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção É a solução Pro meu coração não chorar Agora eu vou fazer um reggae E preciso segurar A de bala A de bala A de bala A de bala A da moral Foi nesse beijo que aconteceu No abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Só quem é favela de coração, quem tem humildade Joga a mão pra cima, pro lado, pro outro Fiquei louco Menina mora, velho Mais alto eu quero ouvir Estou Menina mora, velho Tem que respeitar a banquinha Caiozinho Ferraz Ele é casal raiz, eu sou solteiro Se não é um CD, jefe de vilações Vantagem, casal raiz, eu acho que vou arrumar aqui hoje Alasga menino, pavimento de ar estourado Vai de baixo A boa dinheiro aqui, se tem ali amor Não é Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela tem um caixão cuatro Salve, espero ela no salão Agora A gente Quem ama também Briga também, chega e sempre volta Que porque bora seguir Aqui não E a gente não Quem ama também E sabe se por causa do pé Que não quer ir para seguir Aqui não, aqui é casa Tem que respeitar o bebê Ela toma cachaça comigo Na reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Agora Pensa aí no casal santo Quem ama também Briga também, xingue e sempre volta Que porque bora seguir Eu vim atrás de um casal santo Eu vim atrás de um casal santo E aqui não Aqui é casal santo Eu me avisei Eu me avisei, não quis me ouvir Vai se apegar Vai se apegar Eu falei pra mim Diz a mim mesmo Vai devagar Olha A divisão A divisão bala de abração A melhor Vem abrir os dois, eu nem canto essa boca gostosa Já te amei, mas se for eu vou pra corda Venha, venha Nessa casa eu te delicia E te maria, bebê O papai do céu é um capixou Quando ele queria você E te maria, bebê E agora como é que faz? E te maria, bebê O papai do céu é um capixou Quando ele queria você E te maria, bebê E agora como é que faz? O coração te esquece É assim, é assim, é assim, vai Vem abrir os dois, eu nem canto essa boca gostosa Vem abrir os dois, eu nem canto essa boca gostosa Vem abrir os dois, eu nem canto essa boca gostosa Vem abrir os dois, eu nem canto essa boca gostosa E se for eu vou pra corda Vem abrir os dois, eu nem canto essa boca gostosa E agora como é que faz? Pro coração te esquece Vai, bebê Vai! Caiozinho Ferraz A divisa A divisa fala de pala é só no moral Destruindo a Tá mandando esse olhinho Por quê? O meu status Tá valendo o quê? Já teve sua oportunidade Não aproveitou Mas se eu não vi Agora tá pensando É só você ver cá que eu vou Se quer ver eu tá aí, meu bem Igual ela, só uma, igual você Igual ela, só uma, igual você Vai! Caiozinho, caiozinho Ferraz Vai, vai! Vai, Rodrigo, Rodrigo, não dança não, é com ele Tá mandando eu Rapaz, você tem que pensar Não tem o que eu tô com isso Arrumou a mulher, rapaz Tanta mulher bonita aqui Já teve sua oportunidade Não aproveitou Mas se eu não vi Agora tá pensando Que é só Que eu vou E na, 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 em Qual ela, só uma, vai E vem Yeah Qual ela, só uma, igual você Cê quer ver eu tá aí Igual você, tem sim Cê quer ver eu tá aí, meu bem Qual ela, só uma, igual você, tem sim Caiãozinho, feroz É pra falar mesmo Juliette vai beijar a faca cega, mulher Senão você deixa a vida com ações Vai Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele Vocês são amor da minha vida De travel A divisão vale a divisão de moral Como quem diz vem cá Vira a frente do povo no surto de amor A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado, os dois ou no marido E os convidados de queixo caído E vendo levar ele embora A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado, os dois ou no marido E os convidados de queixo caído E vendo levar ele embora Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida O amor da minha vida sendo exibida Comigo a gente se beijando e o mundo caindo Comigo A gente se beijando e o mundo caindo E vendo levar ele embora E vendo levar ele embora Comigo Feliz aniversário Feliz aniversário, Fernanda Monteiro Feliz aniversário, Fernanda Monteiro Estourado Comigo Essa vai pra Edivar de um CD O Homem da Ficha e Mulheres O Homem da Ficha e Mulheres De namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Tá sem o jeito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com o fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com o fogo e me queimei Eu me apaixonei Me apaixonei E agora Viver sem você Tá fora Sucesso Meu parceiro O feitiço virou contra o fogo e me queimei E agora E agora Viver sem você Tá fora Vai Vai O nome dele é Gordinho sem cueca Melhor Uber do Brasil Melhor Uber do Brasil Vai Vai poder Quando me lembrar Quando me lembro de alguém Só dá a você Quantos Você já beijou Você já beijou Eu só beijei e queimei Mas se juntar Mas se juntar queimei Não dá a você Porque é queimei Porque é queimei Que as outras não tem De onde você vem De onde você vem E vem E sabe Um beijo bom ser Um abraço bom ser E olha o que aconteceu Um desertinho com o teu E sabe Um beijo bom ser E olha o que aconteceu E sabe Um desertinho com o meu E sabe Um desertinho com o meu E sabe Tanto Ou seja amor Poucas amei e perci Quando me lembro de alguém Que só dá a você Quantos você já bujou Pessoal Mas esse jantar que me Não dá a você Porque aquilo é sem mim Que as outras não tem De onde você vem E vem Sabe um beijo bom Um abraço bom E olha o que aconteceu E desanimou Sabe um beijo bom Um abraço bom E olha o que aconteceu Eu saquinho com o meu Segura aí, segura aí com o meu nome dela Eu vou tocar duas saideiras Vou tirar a vó e vou Não cheio Fale velho Fale velho Fale velho Fale velho Sente dentro do céu Te amo e você Lembra a gente do começo A minha língua dando volta no teu beijo Que eu deixou Me dê minha lupa Lembra a gente do começo A minha língua dando volta no teu beijo Volta a ser Que eu deixou Que eu deixou Que eu deixou E volta a ser cooperante Que eu deixou Que eu deixou Se não cedei Já me mudou a soja Fale velho Sente dentro Fale velho Salgaste quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Só E te amo Fica com Deus E de vez em quando boa noite Te amo e você Lembra a gente do começo Agora eu deixo E senti-me sempre Te amo e você Lembra a gente do começo A minha língua dando volta no teu beijo Volta a ser Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser cooperante Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixou A minha língua dando volta no teu beijo Legenda por Sônia Ruberti